E o Centro de Valorização da Vida, o CVV em Parnaíba, está com inscrições abertas para um curso gratuito para novos voluntários. O CVV oferta apoio emocional gratuito para todas as pessoas que passam por momentos de fragilidade. O voluntário Laio Silva, do CVV Parnaíba, nos traz mais detalhes de como você pode participar. O Centro de Valorização da Vida é uma organização humanitária, ou seja, não tem vínculo político e nem ligação religiosa. É um serviço de apoio emocional pelo número 188, que é um serviço sigiloso gratuito e que tem voluntários 24 horas para acolher essas pessoas que necessitam do nosso serviço. O CVV acolhe desde aquela pessoa que está em sofrimento, que quer desabafar, mas também o serviço vai se estender àquelas pessoas que querem compartilhar coisas boas da vida. Então, o número 88 é democrático, abraça a todos e previne o suicídio por meio da acolhida, da compreensão empática e do diálogo. Se você tem 18 anos de idade, tem disponibilidade interna para ajudar as pessoas, quer conhecer a proposta do CVV ou o perfil do voluntário do CVV, estaremos realizando o nosso curso de seleção para novos voluntários do CVV Parnaíba. Então, anota aí a data, dia 1º de agosto, às 19 horas, pela plataforma Google Meet. Vai ser sempre às segundas e quintas-feiras, às 19 horas. É um curso gratuito. E aí, para mais informações ou inscrição, tirar dúvida, você pode acessar parnaiba.org.br ou pelo número 086-9429-8774. A experiência que eu acho que é fundamental de aprender a ouvir o outro, a acolher. É isso que as pessoas precisam, alguém que converse, que escute diante do nosso mundo que é tão corrido. Ninguém tem tempo para conversar, para parar, para ouvir o outro. Então, esse é o aprendizado que a gente leva para a vida, acolher e ouvir o outro. Então, esse é o aprendizado que a gente leva para a vida.